Música Na caminhada da vida aprendi que nem sempre temos o que queremos porque nem sempre o que queremos nos faz bem foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas foi necessário o riso para que eu não me enclasurasse com o tempo foram precisas as pedras para que eu construísse o meu caminho foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança foi preciso perder para que eu ganhasse de verdade foi no silêncio que me escutaram com clareza pois sem provas não tem aprovação e a vitória sem conquista é ilusão e a maior virtude dos fortes é o perdão A caminhada da vida, a mensagem de hoje Música Música Música